Tá lá, a polícia, lá na central de polícia, você vai ver Pauliana Sorrentino agora. A polícia prendeu, Pauli, dois suspeitos, um suspeito de tocar o terror. Quem é esse que a polícia prendeu, Pauliana Sorrentino? Bom dia pra tu, viu? Oi Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa O Povo na TV, falando ao vivo aqui, direto da central de polícia, onde trazemos as informações agora com exclusividade. Foi uma operação realizada pela polícia militar, que culminou na prisão do homem identificado como André. É um jovem que é suspeito de tocar o terror no Gervásio Maia, aqui em João Pessoa, acompanhado do irmão. Ele tá aqui, já disse que vai falar com a nossa equipe de reportagem. Primeiro, eu vou ouvir aqui o capitão Rosenberg, que tava acompanhando todas essas diligências e durante essas rondas de rotina do 5º Batalhão da Polícia Militar, conseguiu localizar o André. E veio outro jovem pra cá também, né? Mas ele, vocês já verificaram, passou aí por uma situação de coleta de dados e contra ele não tem nada. Muito bom dia pra o senhor, capitão. Bom dia, exatamente, certo? É um trabalho da Polícia Militar, é um trabalho continuado. Já há semanas que nós da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, também fazendo levantamento, e a gente compartilhando esses dados, né? E culminou em alguns mandatos de prisão. Hoje, em diligências ali no bairro do Colinas, Gervásio, como de costume, entramos no residencial, né? Que já é conhecido o nosso lá por a existência desse confronto, a incidência de crime, e é o local onde geralmente esses indivíduos que estão envolvidos, ou que são citados nesses crimes, eles costumam, a gente costuma localizar, achar. Então, numa dessa diligência hoje, a gente encontrou um indivíduo, né? Que com o mandato de prisão, e cumprindo esse mandato de prisão, a gente trouxe aqui pra delegacia de homicídio. Agora, capitão, a primeira informação que chegou pra gente, ali, era de que o André e um irmão, que seria também o suspeito de tocar o terror na comunidade, estariam presos. Eles atuam em dupla, é isso? E vocês agora conseguiram prender o André e faltam o irmão? Existem apontamentos de que eles atuam em dupla, e eles são apontados também pela prática de vários crimes na área. Eles se defendem dizendo que não são eles que existe esse confronto, essa rivalidade com outro grupo, né? E que parte desses crimes não é dele. Mas, de fato, existe o mandato de prisão, investigação já sendo feita há um tempo contra eles, tá? E essa prisão torna-se importante lá pra área, justamente por conta disso. Pelo apontamento dele, juntamente ao irmão, pela prática de vários homicídios. Vários homicídios e também outros delitos. Quando o senhor diz vários homicídios, é bom a gente tentar aí dar uma numeração pra isso. Passam de dez homicídios? Como é que é essa situação? É, não dá pra gente elencar exatamente quantos homicídios eles... Mas eles são apontados, são indicados, né? Existem algumas investigações já com relação a isso. Mas eles são apontados aí como autores, né? Ou estarem juntos de outros indivíduos na prática desses delitos. Homicídios, roubo de veículos, não necessariamente ele, mas é o grupo, né? Esse grupo de indivíduos que vem cometendo esses crimes e que trabalham, convivem juntos ali naquela mesma localidade. Capitão, muito obrigada, parabéns pra todos os integrantes aí do 5º Batalhão da Polícia Militar. Erli, antes de encerrar, deixa eu só tentar conversar aqui com o André, porque a gente precisa dar voz e vez pra todo mundo. André, é você que é o responsável por esses crimes? Não é? É o teu irmão? São os dois juntos? Fala pra gente. Aqui a gente não é juiz. Isso é tudo mentira, doutor. Isso aí nem eu não. Estão dizendo que é eu aí, isso é falsidade. Você nunca matou ninguém, não? Nunca não. Estão dizendo que é eu que estou matando, mas como que eu tenho minha mulher grávida aí, tenho um filho pra criar agora. Estou de boa, estava a minha vida de boa. Aí vem me prender, eu estou dando desgostos da vida, porque eu não tenho nada a ver nesse negócio. Estão acusando, botando tudo pra mim, se eu tenho nada a ver, tô aqui, pena da lei, amor. Você já foi preso antes? Não, nunca não. Nunca matou ninguém? Não. E teu irmão? Aí, através da fuma do meu irmão, né? Aí estão acusando eu, querem me prender. Eu sinto nada a ver, vendo minha vida de boa com a minha esposa. Aí é peso, aí eu fico desgostoso da vida de mãe. Valeu. Não tenho nada a ver, não tenho nada a ver nesse negócio. Qual é a tua idade, André? Eu tenho 21 anos. Valeu, André. Obrigada, viu? Obrigada aí. A gente tá aqui pra dar todas as versões da situação, né, Erli? Trouxemos aqui essa importante operação da Polícia Militar, integrantes do 5º Batalhão. Trouxemos também o André, que alega que tudo isso é de responsabilidade do irmão. Mas o irmão ainda não foi localizado. Eu volto contigo aí com exclusividade para o programa O Povo na TV. Vai, Erli. Obrigado, Paulina Sorrentina. Agradeço a autoridade policial. E você viu aí, né, os dois lados falando. Segundo ele, o responsável seria o irmão e ele tá pagando uma conta que seria do irmão. Mandar um beijo pra todo mundo. Gervásio Maia, Colinas do Sul, Vista Alegre, Grotão. Beijo pra todo mundo aí, viu? Beijo, 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 beijo.